Teve a Operação Força Total também no Vale do Jequitonha. Uma grande quantidade de entorpecentes, quase 19 mil reais, foram apreendidos. A ação foi realizada na cidade de Itinga. É, eu vi a imagem ali. Na mesa é dinheiro, é entorpecente, é não sei o que, é munição, é armamento, entanto de celular, balanço de precisão. E a quantidade de dinheiro, hein, Vantoni? É, Nicomédias, é a polícia que trabalha obstinadamente como forma de evitar situações de risco e tirar do meio da sociedade aquelas pessoas que não têm respeito com o cidadão. E aí, durante a fiscalização, durante as abordagens, a equipe comandada pelo Tenente Eduardo, primeiro, ela identificou um cidadão que é muito conhecido pelas atividades, por suspeita de atividades de traficância de drogas, e aí foram até a casa dele. Só poderia permitir a nossa entrada, para a gente fazer uma verificação na sua casa? Tiraram a quantidade de droga de lá. Enquanto isso, outras equipes que estavam em patrulhamento pela cidade, fazendo uma ronda, que conversa aqui, fazendo um contato ali, visualizaram outro cidadão suspeito também de desenvolvimento no crime. E olha o que que resultou essa ação da polícia com esses dois cidadãos, Nicomédias. O Tenente Eduardo tem os detalhes. Logramos êxito em apreender uma grande quantidade de drogas, cerca de 18 mil reais em dinheiro, arma, vários celulares e outros objetos. Todos os cidadãos foram presos e conduzidos à delegacia, juntamente com o material apreendido. Pois é, Nicomédias, e aí eu te pergunto, por que as pessoas se envolvem com essas atividades e aí vai ter que responder pelo crime, possivelmente pelo crime de tráfico de drogas? E a gente fala sempre que é semelhante, parecido. Por quê? Porque esse material vai passar por uma perícia para se certificar se é ou não entorpecente, se é a droga, se é a maconha, o crack, a cocaína. Mas aí, se confirmado, aí realmente a pessoa vai ser recolhida ao presídio, vai ter que responder o devido processo legal. E aí fica aquela pergunta, será que o dinheiro que a pessoa ganha justifica perder a sua liberdade, ter envolvimento com o crime? Mas a polícia está trabalhando, Nicomédias? Pássara e Tinga. Pássara e Tinga, sem drogas, né, Fantoni? É, é, ué. É, ué. A polícia segue trabalhando, né? Obrigado, viu? Sua informação aqui, Fantoni Pesso.